Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a nossa série de dicas para empreendedores. Este é o vídeo de número 2 de uma série de 5 vídeos, onde estamos dando dicas de como empreender de forma bem-sucedida. A dica número 2 de hoje é exatamente por que nós estabelecemos objetivos. Os objetivos são marcos para sabermos se estamos indo na direção certa, na velocidade certa. Então, por exemplo, se você quer fazer uma viagem até um determinado lugar, essa é a sua direção, esse é o seu propósito. O objetivo vai nos ajudar a saber se estamos no caminho certo, ou seja, o nome das cidades que eu tenho que passar, quantos quilômetros até cada uma dessas cidades e qual é o tempo médio que eu quero levar de uma cidade a outra. Com base nisso, você vai acompanhando os seus indicadores e verificando se tudo está acontecendo conforme o planejado. Então, uma vez que você faça uma ótima leitura de contexto, você precisa estabelecer objetivos que te evidenciem se você está seguindo a sua viagem no ritmo e com as condições adequadas para chegar onde você planejou, da forma que você planejou. Te aguardo aqui com a dica de número 3 a semana que vem. Até lá! Tchau!